Tá indo bem aos poucos. Nossa, começou. Agora vai começar a... Eita, ele tá dando na montaria, galera. Oxi, gente, tem um Picon aqui. Nossa, isso é... Por que tem um Picon aqui? Nossa, galera, vai dar muito ruim, gente. Vai dar muito ruim, gente. Opa, salve, salve, galera. Beleza, estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de artes super mods. E olha só, gente, estamos aqui com o nosso grifinho bizarro, galera. Esse grifo é bizarro de forte, galera. Por que hoje a gente vai enfrentar dois Colossus? Ah, por que só dois Colossus? Galera, eu já enfrentei vários Colossus com o Endro, galera. Tanto que vocês podem ver, eu enfrentei vários aqui. Tem dois aqui de cada um. Lá no canal do Endro vocês vão ver. E eu fiz o seguinte, eu fiz dois Colossus aqui pra a gente enfrentar. Justamente pra o vídeo não sair tão longo, galera. Sinto a dizer a vocês que hoje é o penúltimo, gente. Penúltimo vídeo da nossa série de artes super mods. Eu espero que essa série tenha trazido vários resultados pra vocês. Muito em bom grado. Galera, quem sabe futuramente a gente não pode trazer algo parecido. Olha o rebolado do bichinho, mano. Olha isso, gente. Nossa, requebra. 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 Brincadeira. Parou? É. Então, galera. Eu agradeço muito mesmo a... Nossa. Caraca. Todo o apoio de vocês aqui na série, gente. Nem o último episódio eu tô me despedindo. Mas é só pra vocês entenderem. Vamos enfrentar de uma vez, galera. Esses Colossus. Eu vou enfrentar com esse grifinho. Eu não sei se ele vai tankar. Se ele vai acabar morrendo, galera. Mas vamos tentar, gente. Olha aí. Já vamos spawnar aqui. Sem mais nem menos. E vamos pipocar o bicho aí, ó. Vamos na baforada. Nossa, gente. Dá muito dano na baforada. Beleza. Ele já nos derrubou aqui. Olha aí, ó. Beleza. Vamos causar aqui muito dano também por segundo. E... Nossa, galera. Ele tá travadão. Ele nem tá atacando a gente. Que estranho, né? Mas é. Tá indo, velho. Tá indo ganhar uns poucos. Nossa, começou. Agora... Vai começar a... Eita, ele tá dando na montaria, galera. Cara... Oxe, gente. Tem um Picon aqui. Nossa, isso é... Por que tem um Picon aqui? Nossa, galera. Vai dar muito ruim, gente. Vai dar muito ruim, gente. Caraca, gente. Vai dar muito ruim, velho. Por que tem um Picon aqui? Mano, isso... Não acredito que isso é o Picon do vídeo passado que tá aqui, cara. Cara, ele nem tá dando muito dano no grifo, galera. Nossa, ele arremossou a gente no outro lado do mapa. Olha isso, cara. Galera, que bizarro, gente. Do nada um Picon, gente. Nossa, velho. Legal, cara. Isso foi realmente muito aleatório, cara. E agora o que a gente vai fazer? Mano, o Picon do nada tava aqui, gente. Caraca, velho. Olha. O Picon tá lá. Vamos tentar vir pro lado aqui do Colosso. Olha, o Colosso tá aqui. Espero que o Picon não venha a nossa direção. Vamos esperar o Colosso chegar aqui. Que aí a gente evita do Picon vir atrapalhar a gente, galera. Fechou. Eu acho que o Titã em si, ele não vai dar... Nossa. Nossa, gente. Já era. Nossa, é hip-grip, galera. Tem que usar aqui uma poçãozinha de vida nele. Senão ele não vai tancar. Beleza. Vamos correr atrás dele aqui. Agora vai, velho. Volta, bicho. Por que que ele tá fugindo, velho? Mano, ele tá indo pra... Perto do Picon, gente. Que bicho burro. Vambora, vambora. Esse Picon aí é bizarro. Nossa, olha o bicho, galera. Parece que ele vai lutar contra o Picon, né? Cara, isso é bizarro, gente. Olha isso. Ele vai brigar com o Picon, cara. Galera, eles tão brigando, velho. Olha que bizarro, gente. Eles tão brigando um contra o outro, cara. Cara, vamos assistir de camarote aqui. Olha isso, gente. Ah, tem alguém lá, galera. Tem alguém lá. Entendi. Ah, vamos lá, gente. Vamos lá. Caraca, do nada. Chegou um cara aqui pra ajudar, galera. Olha isso. Só vai, mano. Caraca. Acabou, galera. Acabou. Acabou a brincadeirinha aqui, hein? Vai morrer, vai morrer tudo. Fechou. Picon foi derrotado. E... Agora é o Titã, galera. Só pra ficar aqui no Titã e acabou. Boa, mano. Só mata. Boa, cara. Valeu aí, velho. Mata esse monstro. Aê. Caraca, gente. Derrotamos o Titã, galera. Colossus, galera. Muito, muito bom, cara. Olha isso, galera. Opa, salve, salve, galerinha. Tudo bom com vocês? Caraca. Ah, dá atenção. Olha aqui, galera. Olha o ovo aqui do Picon. Vamos pegar aqui também. Opa, salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Opa, tranquilão. Mas vocês estão aí. Ah, beleza, abriu. Agora daqui, ó. Tranquilo. Opa. Salve, tô gravando. Um salve aí pro mando Ione, gente. Grande mando Ione. Cara, na verdade, ele apareceu do nada. Bora matar um colosso. Aí, gente. Se ele vir, beleza, galera. Olha só. Fechou, galera. Vamos aqui, então, matar mais um colosso com um grande manione, galera. Vamos matar aqui o colosso de gelo agora. Cadê ele aqui, ó? E foi. Nossa, gente. Lá vem o colosso. Salvamos, mano. Olha isso. Caraca, galera. Só detonar o bicho aqui. Sem dó e sem piedade, velho. Nossa, vai ser muito rápido, galera. Com um B com o Grifinho e o nosso aqui, o Grifinho, que é bizarro, galera. Vai ser muito rápido, velho. Nossa, esse aqui dá muito dano, gente. Cuidado, ó. Vai zoando, vai zoando. Olha o dano que o bicho tá dando. Caraca. Boa. Fechou, galera. Mas ele não é o suficiente pra nos matar, galera. Olha aí. Só toma, velho. Acho que ele travou, galera. Vamos meter aqui, vaforado, aí. Já vai morrer, galera. E foi. Acabou. Cara, muito, muito easy, galera. Muito easy. Muito obrigado aí, mano. Ione. Valeu, mano. Fechou, galera. Os titãs estão derrotados com sucesso, galera. E agora... Próximo vídeo, galera. A gente vai estar enfrentando o Picon. O final boss, né? Que é o Picon The Ranger. Acho que é isso, galera. E é isso. Cara, vai ser muito, muito bizarro, galera. Vai ser muito top. E hoje, também, galera. Vamos chocar já o nosso Picon, galera. The Creator. Que é pra gente testar qual é que é do bichinho, galera. Se ele vai ser bom ou não. Vamos lá. Vamos criar esse bichinho. Vamos ver se ele realmente vai ser bom ou não. Nossa, a cabritinha do Capiru tá ali, galera. Olha só, galera. Tem um troço aqui. O que é isso aqui? Ó, pode ser uma experiência. Gostadinho de vida. Isso aqui é bom. Vamos pegar. Vamos pegar tudo isso aqui. Ó, primorótica. Que da hora. Vamos pegar esse aqui também. Nem vai servir, gente. Mas vamos pegar essas coisinhas aqui. Eu não gosto de tá deixando nada, assim, meio importante pra trás, galera. Nossa, comeu uma oposição sem querer. Tranquilo. Vamos voltar lá pra base. E vamos ver os ovos de Picon The Creator, galera. Muito da hora. Já quero pedir a vocês, galera, que deixem um like e compartilhem o vídeo, galera. Logo, logo, vai tá chegando aí a nossa série de Arquidocs. Grande Arquidocs de Noveru. Eu espero que vocês curtam muito essa nova série, galera. Espero mesmo que vocês curtam. Porque ela vai ser top, galera. Vai ser muito top. Garanto a vocês. Então, não se esqueçam, galera, de passar lá no canal do Endro. Que vai ter também vídeos de Arquidocs. E, tipo, algumas coisas que vão acontecer no meu canal, vocês só vão entender se vocês assistirem o vídeo do Endro. Sabe, galera? Aqui, ó. Vamos spawnar esse Picon aqui. Somente um, que é o mais forte. E vamos pôr ele pra crescer ali rapidão, galera. Bem rapidão mesmo. É esse carinha aqui, ó. Caraca, galera. Muito legal. Pica o Decreator. E fechou, galera. Olha aqui, ó. Vamos jogar aqui o bichão aqui. E dar um Boost Glow. Aham. É, vou ter que trazer ele um pouquinho mais pra perto, galera. Vamos subir aqui pra chamar ele. Vamos ver se ele vai vir. É, ele não tá assim. Porque, no caso, é pra ser enorme, né, gente? Olha aí, agora ele vai vir. Fechou. Tá bom aí onde você tá? Aham. Imprint, imprint. Tudo imprint aqui, galera. Beleza. Já que é tudo imprint, vamos dar aqui os imprint pulse também. Tem cinco. Vamos dar um Grow, galera. Boost, Grow, Pulse. Fechou. E vamos dar os de imprint, galera. Vamos usar o de imprint também. Olha aí. Já foi um. E o bichinho já tá crescendo. O bichinho já tá crescendo. Vai brincando. Ó. Nossa, galera. Muito bom. Enquanto isso, galera. Eu vou apresentar a vocês um bicho que vocês pediram pra mim domar. Olha só. Que é esse daqui, ó. Acho que ele vai tá aqui. Aqui, ó. Ressurrected Golem, galera. Porém, ele não é bom. Gente, ele tá longe de ser bom. Ele é bem... Bem ruinzinho, na verdade. Então, tipo... Nem vale a pena. É bem fácil, galera. É só craftar os ossos. E em vez de fazer o beacon overloid dead com os ossos. A gente faz o golem dentro do próprio inventário das criaturas de osso. Então... Cara, nem vale, galera. Ele dá 4 milhões na porrada. Não tem habilidade especial. Aqui o control dele... É... O control não. O C dele, ele roda. Só tá aqui uma fumacinha. Mas é só isso. Botão direito, ele joga a pedra. Bem normal. Golem normal, galera. Aí, ó. Só ataque padrão mesmo do bicho. Não faz nada demais, cara. Eu não achei ele nada, nada bom, galera. Nada, nada bom mesmo. Mas a gente conseguiu. Então, não estamos devendo o bicho pra vocês. Ok? Beleza. Vamos ir pra cá. Olha, vai até mostrar aqui. Olha, a gente tem todos os recursos, tá, galera? Não precisa nem se preocupar. Ó, é só fazer o ossinho e depois fazer isso aqui. Aí, depois de fazer isso aqui, nem precisa domar. A gente só precisa consumir e ele já vem domado. Coisa muito, muito simples mesmo. Beleza. Pickle the Creator tá crescendo. Hum... Gente, olha isso. Caraca. Ele demora muito a crescer, galera. Ele demora demais a crescer, gente. Mas... Tem uma coisa que ajuda nisso, galera. Que tem uma opção que faz o Dino crescer. Vamos ver aqui. Qual é a opção que faz isso? Eu esqueci o nome. Pouchon. Vamos ver aqui. É essa daqui, ó. Ó. Stunt Grow. A gente vai precisar de quê mesmo? Aham. A gente precisa da... De cinco dessas aqui. Duas. Três. Quatro. Vamos puxar aqui. E fazer cinco dessas. Pouchon. Só fazer aqui, ó. Fechou, galera. Fez anos de dezesseis. Ela tem uma mais. Não tem problema, não. Tá aí, gente. Feita com sucesso. Aham. E... Nossa. Eu... Ah, peguei. Peguei. Pra falar a verdade, acho que eu peguei. E... Só dá pro bichinho comer, galera. Só dá aqui pro bichinho comer. Olha aí, ó. Cadê ela? Ela é um sanguezinho. Cadê ela? Tá aqui. Curou. Ih. Já vai aparecer. Fechou. Tome. Nossa, galera. Cresceu insta o bicho, velho. Meu... Meu Deus, galera. Olha aí, ó. Afinidade de zero por cento. É, infelizmente... Galera, eu não achei o bichinho que dá afinidade pro gente. Eu não achei, galera. Esse aqui é um símbolo do biscoito que vocês falaram e tal. Mas eu não acho aqui, cara. Eu não acho aqui, galera. Ó. Toast. Eternal. Aqui é arma, no caso. Não vai ser isso aqui. Ah... Vou botar aqui bone pra ver se aparece alguma coisa. Ó, bone não tem, gente. Ih, ele tá com cem por cento de imprint. Fechou. Vamos usando aqui umas poçãzinhas. E vamos testar ele, galera. Vamos testar esse bicho. Vamos ver o quão bom ele vai ficar. Olha só. Fechou. Vamos ver aqui quanto ele tá dando na mordida. Sem um pá. 79 mil. Muito ruimzinho, galera. Olha isso. 79 mil na mordida. Beleza. Botão direito. 136 mil. Control. Ele dá um grito aqui. 3 mil. Ele vai fazendo chuvinha aí. Ele tá matando a serpita que você tá em volta aí. Nem mostra direito o dano, mas é bem pouquinho. O C. Ah, o C ele invoca as bombas dentro dos bichos que dá 153 mil. E o X. Ele faz essa daqui que é dano por segundo, gente. Olha lá. Então o cooldown vem grande. Tem um primal ali embaixo que a gente vai testar. Vamos aqui já upar então ele, ó. Cadê aqui? Max potion pra ele. E vamos upar pra deixar ele já fuzasso, galera. Pra gente testar de uma vez esse bicho aqui. Ó, eu já vou matar até aquele primal, galera. Eu sei que ele não vai ter tanto potencial assim. Então nem vou atrás de fazer origem com ele. E é isso aí. Olha só. Upa aí o bicho. Upa muito mesmo. Sem dó. Caraca, velho. Upa. Upa, bicho. Beleza. 254. Galera, eu fiquei sabendo que é 254 que a gente tem que pôr no Dino. E o resto, fudando, gente. Fechou. Vamos ver aqui quanto que ele vai causar em dano. Vamos lá. Beleza, galera. E lá vai bomba, gente. Olha aí. Cara, nem vai acertar o primal. Mas aí, ó. Já tá dando... Acho que é 500 mil por hit. Acho que é mais ou menos isso. Caraca, gente. Olha, eu vou entrar aqui. Eu não sei onde foi parar aquele... Ah, tá aqui, ó. O primal é mais o Alodão. Fechou, galera. Vou tentar os altos de novo. Nossa, galera. Tem um Lil Prolodon batendo na gente, galera. A bombinha. Fechou. Caraca, galera. Ele tá apanhando fake pro Lil Prolodon. Eu não consigo usar a bombinha. Ah, agora vai. Aí, lá foi. Aí, ele bate 400 mil por segundo, várias vezes, galera, ó. Mas é bem fraquinho. O cara é muito fraquinho, galera. Não sei se ele tem algum Power Up. Deixa eu ver aqui. É, pelo visto não tem, galera. É só isso mesmo. Nossa, muito fraca. É um dos bichos mais fracos que tem, cara. Isso, sem sombra de dúvida, ó. O que ele faz é isso aí. Isso é o que ele faz, hein. Cara. O melhor é esse aí, ó. O melhor é esse da esferinha, ó. Olha lá. Vai explodir e vai ficar causando dano por segundo. Um bicho é só isso. E o pior, galera, é que ele joga longe e, às vezes, nem pega. Cara, é muito ruim, gente. Não dá, não dá, galera. Não dá. É um dos bichos mais ruins que tem. Caraca, galera. Só tem tamanho, gente. E ele é mais chatinho de matar do que a nova. Só isso. Porque, por força, a nova é bem mais forte. Olha lá. Nossa, gente. Que ridículo, cara. É muito fraquinho, galera. Ele é literalmente muito fraquinho. Lá vai bombinha. Ó. Cara, ela vai muito longe, velho. É a única coisa que ele tem que causar um pouco de dano. É isso aqui, galera. Então, galera. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Já com esse bicho aqui bizarro como pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera. Não se esqueça de comentar, compartilhar o vídeo, galera. Deixar aquele belo like que ajuda demais o canal. Ele me ajuda muito. E eu fico muito agradecido aí o apoio de todos vocês. Então é isso aí, galera. Valeu, falou. Fui, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.